Chegou, cheguei, cheguei Eu não nasci na nobreza, por isso a pobreza não bebo temer Eu não vou mudar o meu rumo, assim me acostumo a sorrir, se perder Eu não nasci na nobreza, por isso a pobreza não bebo temer Mas eu vou mudar o meu rumo, assim me acostumo a sorrir, se perder Vem em você, venha logo pra me ver Vem em você, vai chegando pra saber A canção que eu fiz pra lhe agradar E depois, minha história eu vou contar Eu posso não ser esperto, mas sei que estou certo, sei o que Eu não consigo sentar, vou dar louco, estravo da dor e vestir Eu posso não ser esperto, mas sei que estou certo, sei o que Eu não consigo sentar, vou dar louco, estravo da dor e vestir Em você, venha logo pra me ver Em você, vai chegando pra saber A canção que eu fiz pra lhe agradar E depois, minha história eu vou contar Eu não consigo sentar, vou dar louco, estravo da dor e vestir Eu não consigo sentar, vou dar louco, estravo da dor e vestir Eu não consigo sentar, vou dar louco, estravo da dor e vestir Eu não consigo sentar, vou dar louco, estravo da dor e vestir Eu não consigo sentar, vou dar louco, estravo da dor e vestir Eu não consigo sentar, vou dar louco, estravo da dor e vestir Eu não consigo sentar, vou dar louco, estravo da dor e vestir Eu não consigo sentar, vou dar louco, estravo da dor e vestir Eu prometi que você tava com o amor do estrago da dor e assim Eu prometi que você tava com o amor do estrago da dor e assim Eu prometi que você tava com o amor do estrago da dor e assim